E outra, galera, aí tem uma teoria lá, né, Quindim? De que nós veio do Big Bang, né? Certo. Teve uma explosão, buf! Aí surgiu o Quindim, teve uma explosão. Surgiu o Quindim, monocatarina. Uhul! Nada é em vão, não, mano. Todo mundo tem um propósito nessa vida, galera. Todo mundo. Até você, viu, que tá me ouvindo, você tem um propósito, mano. Às vezes você só não encontrou ele ainda, mas você tem um propósito aí. Todo mundo tem. Eu ainda chupo o meu peitinho, mas chupo o seu. Eu tô... Cala, o Dev Igor falou, o peitinho, Marquinhos. Eu não chupo o meu peitinho, mas eu chupo o seu. Dá a entrada aqui. Ele só nível 3 ou nível 2 dá pra dar? Olha, dependendo de onde estiver o Wave, nível 2 é matável. Mas, tipo, eles vão puxar muito. Não vou me espotar não, viu? Ó, vou cacetar eles aí. É você, mano. Pode deixar. Valeu a pena não, a 3, galera. Apanhei muito, velho. Obrigadão pelos dois meses de saber também, meu lindo. Tirei o Stakura Day, paizão. Flash logo ou não? Eu to com a lança. Eu tô sem flash. Ai, é verdade. Por isso que ela gankou, então. Ela tá aqui ainda, se pá, viu, velho. Cuidado pra não tomar lança. Se tomar lança, miua. Botei tudo aqui. Mano, a Nidalee fez dois campos gank, galera. Isso aqui não existe, não, mano. Calma aí, eu preciso guardar meu keep, velho. Porque ele sinto aqui. Pronto, só matar, amigão. A Nidalee tá aqui também, ó. Ele tem que ir na Nidalee, mano. Isso aqui foi triste. Foi, foi meio triste. Não peguei nenhuma coisinha. Isso podia ter sido melhor, velho. Ah, velho. Pô, é sério que eu joguei mal, velho. É sério, velho. Só que, tipo assim, a gente deixa ele bater primeiro, que a Wave vira nele. Ou ele não vai... Ah, ele tá ligado, né? Não, peraí, eu tô sem skill também, pô. Quantos segundos? Não dá, não. Cinco sec. Porque a Senata tá lá ainda. Ó, vou tentar dar o W nele, ó. Pegou, pegou, pegou. Parei de tankar, velho. Falei que dá, Quindim. Vem com nós, velho. Nossa, porque eu joguei mal. Eu era pra sair vivo isso aqui. Eu dei double-E ali. Foi sem querer. Ó, se eu acertar o W nela, se liga, ó. Quer ir até o final? Não, não, não. Aí, meu Deus. Insta curar pra nós. Nossa, eu demorei, morri, hein, mano? Meu Deus, é um reset pro Quindim, mano. Caralho, velho. Esse boneco, cara. Boa, garoto. Boa, garoto. Tá bom, tá bom. Flash. Fogar pra caralho. Na real, que eu vou ter que ajudar ele, acho. É nóis, DT César. Tá doido, paizão? Ainda? Caralho, foi God, hein, galera? Olha o robinzada dos pais, hein, mano? Caralho, ainda, hein, mano? Pô, é roubado sair da lane de suporte, hein, mano? Vai pro reto, velho. Que bagulho roubado, mano? Dá o robinzada. Oi, seu Renato aí, mano. Acho que, sei lá, esse cara aí é muito paiz. Olha o robinzadinho. Tô até agora coletando. Vou mandar super gap no alto, olha aí. O cara vai se fumar de raio. Toma. É, família. Ó, eu tenho 9 participação. Meu Django tem 12. Ai, mano. Se eu não tomei esse Q2Z, dá pra dar um passinho aí. Galera, já comenta aí embaixo, beleza? Vim do futuro pra saber o seu feedback no atual momento. O que que você está achando do vídeo? E o que que tá faltando pra agregar aquele adocicado da melhor maneira? Já deixa o like e ativa o sininho. Fala, Cata Teixo. Na selva, você vale o que tem. Ai, mano. Se ela não mistura, eu matava a Vennie, velho. Feu os bad, velho. Agora nós fedou. Nós deu o kill pra caralho. É o tal do Coves e Bebes. Mano, a true, galera, aqui parece que, tipo assim, tem uma galera. Grande parte tem umas porra nos outros streamings que vem de LOL. Eles tentam, às vezes, jogar um outro game sem ser LOL. Mas eles passam um tempo lá e depois jazim já volta, mano. Pro LOL de volta porque parece que não tem um jogo que cativa tanto. Igual o LOL, velho. Não tem um jogo... Parece que não veio outro até hoje. E o LOL tá aí há mais de 10 anos, né, mano? Minecraft, será? Sabe uma parada que eu acho triste? Por exemplo, eu e você jogamos LOL há muito tempo já, tá ligado? Há muitos anos. Quando a gente vai jogar qualquer outro jogo, a gente não tem, tipo... Sei lá, a mesma fixação com o jogo, tá ligado? É muito incômodo. A gente joga rápido de outra coisa, velho. Sim, é isso que eu quis dizer, velho, tá ligado? Agora por quê, hein, mano? Que é assim, hein? Acho que legítimo a gente foi viciado no LOL. Spaq é isso mesmo, velho. É o crack do jogo, galera. Mas, tipo, eu consigo ficar sem jogar LOL, tá ligado? Também. Só que a gente só não sente a mesma felicidade jogando no outro jogo, tá ligado? A mesma vontade, honestamente. E o público diminuiu também? Não, mas é normal, mano. Ah, você fala nos jogos novos, Felipe? É, foi rápido, né, mano? Parece que passou o hype um pouco rápido, velho. Nossa, essa luta vai dar muito ruim pra nós, mano. Tentei salvar o Yas aqui da melhor maneira. Ô, 15, você tem notícia do Dudu? Tão falando que ele no stream há uns três dias aí. Caralho, não tenho não, mano. É sério? Ele tem uns três dias aí? Hum, acho que uns dois, três, algo assim. Caralho, sabe disso não, mano. Ó, é começo de mês, mano. Começo de mês o cara tinha que estar tryhard, velho. O Guero falou aqui que ele tá doente. Ah, tá. Ah, lesionou na calistenia? Como é que é? Pô, será que eu junto reto aí mesmo pra dar GG? Ah, vou juntar aí, velho. Ai, meu Deus. Pode vir, pode vir. Achei que eu ia tomar a lança ali, velho. Nossa, Nietzsche e César. Gameplay. Sai, Vane. Fogado. Meu Deus, sobrou pra nós, família. Ai, meu Deus, eu não quero te matar, não, amigão. Ah, os caras paia. Ó o Quindim, como vai? Ali ele apertou os botões tudo. Essa lança pegou, aquela ali mentiu mesmo, hein, mano. Esse cara tá chutadassa, hein, mano. Esse cara aqui do laço. Toma. Será que dá pra pegar uma dele aqui de ladinho, ó? Tic. Toma. Toma também. Meu dano dá minha ult, mano. Nível 1. Caralho, 408, mano. Oxi. Eu tô forte, né? Pra mim, não é brinca com os caras aqui ainda, mano. Não, eu não quero te bater, Quindim. Aí, tá, pessoal. E aí, galera? Como é que é o mistério agora, hein, mano? Tem algum recado especial aí? Quer falar alguma coisinha pra galera? Pra nós? Mano, aqui todos tem um resto de dia ótimo aí, mano. Isso é isso. Cara legal, hein, galera? Tchau, tchau. 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 Tchau.